Com a implementação da plataforma, foi possível fazer o gerenciamento do SLA de atendimento. Hoje ele é dividido em três etapas. O primeiro chamado do nosso SLA, nós o controlamos de 4 a 2 horas, que é o momento em que o cliente entra em contato por qualquer canal de atendimento. Antes da plataforma, esse tempo era de 15 dias. Hoje ele está de 2 a 4 horas. O segundo atendimento, que é o tempo de solução, a partir do momento em que o cliente nos mostra o problema no produto ou na sua instalação, é o tempo que nós demoramos para dar um diagnóstico. Antes eram de 30 dias. Hoje ele está de 24 a 48 horas. E o terceiro atendimento, e o mais importante, que é a finalização do chamado. Antes nós demorávamos dois meses para finalizar um chamado de todos os processos. E com a implementação da plataforma, além de conseguir gerenciar todos esses tempos, nós conseguimos entregar um tempo de finalização de chamado de 48 a 72 horas. E com a implementação do chamado de 48 horas.